Como é que é meus putos do aço? Vamos aqui mostrar mais um produto da MagSpeeding Roads e pela capa e pelo título vocês já viram o que é que temos aqui hoje. Vocês... Está aqui o produto. Mas antes de vos mostrar, vocês sempre que eu apresento um produto da MagS... Vocês, não são todos, quem tem os ondas D16, para o qual é este produto, sempre que eu... Quando eu mostrei as Bialas do S2000, até aí para o D16, quando eu mostrei as do B18, até aí para o D16. Quando eu mostrei as do Ibiza PD130, até aí não existe para a onda, para o D16. Malta, na minha altura, toda a gente queria turbinar os B16 e os B18. Será que agora os D16, os SOC, estão na Bé? Digam aí nos comentários, vocês vão turbinar? Conhecem D16 turbinados? Trago-nos ao canal. Eu não filmei ainda um D16 turbo, aliás. Eu acho que nunca andei num D16 turbo. Nunca é estar em erro, mas eu acho que eu nunca andei sequer ao lado num D16 turbo. Agora, tu se tens um D16 turbo, tu que conheces alguém com um D16 turbo, pá, dá-lhe o meu e-mail. Entra em contato comigo por e-mail. Está na descrição. Vamos filmar um D16 turbo, bora lá. Agora, se tu queres fazer um D16 turbo, a Max Pindigrod já tem aquelas bielazinhas, como vocês sabem, low cost, um preçezinho mais bacaninho e para dar brita é do bom e do melhor que a gente quer. É bom e barato. Olhem para estas belas honras, hã? Ah, pois é! Porquê é que elas são douradas? Porque, como... Deixem-me por aqui que eu até vou tirar outra. Porque como o nome indica, elas... Se vocês forem ao site da Max Pindigrods, elas dizem Titanisin ou Titanis ou Quitanis ou Titanic ou não sei. Não sei. Vocês já sabem como o inglês é aquela base. Ou seja, elas têm aqui um acabamento de titânio. São titanizadas. É aqui uma... Não sei se é uma película. Não sei se é mais... É uma quantidade mais espessa. Uma coisa é certa. Elas todas em titânio não vão ser, não é? Aqui está. Olha para isto. Ah, pois é! Belazinhas titanizadas da Max Pindigrods. Para os nossos ondas D16. Vocês estavam-se a queixar que eu não apresentava produtos pós-D. Aqui está. Umas bielazinhas e como eu nunca tinha apresentado. Eu nunca tinha apresentado umas bielas titanizadas. Ok? Elas estão à venda na Max Pindigrods por 276 dólares. Lembrando que eu no site tenho código de desconto. Vocês podem aplicar o meu código de desconto. E tira-vos aqui sempre aquela pinguinha gostosa. E pronto, malta. Foi mais um produto patronizado pela Max Pindigrods. Mais um vídeo promocional de um produto. Que se calhar vocês não conheciam. Eu não conhecia que havia bielas titanizadas para D16. Porque, como eu vos disse, eu sempre pesquisei muito para os Bs e para os Ks. Para os Ds. Não estou a dizer que eles são maus. Não estou a dizer que eles não prestam a dizer que eu não pesquisava muito. Mas, como agora, até parece que estão na berra os D16. Olha! Belazinha do asso. Malta, fiquem bem. Grande abraço. Obrigado por assistirem a estes vídeos promocionais. Obrigado por adquirirem depois com o meu código de desconto. Que faz com que eles nos enviem, pá, constantemente produtos. Produtos novos. Lançamentos. Produtos que eles querem promover, etc. Mandam aqui para o nosso canal. A gente faz aqui estes unboxings rápidos aqui nos nossos cenários. Ora é no Onda, ora é no Toledo, ora é no GTI ou no Cup. E a gente aqui cá se vai entendendo e cá vamos mostrando produtos do bagaço. Malta, fiquem bem. Na descrição ainda vai estar as minhas redes sociais. Todas as minhas plataformas de apoio. Tudo e tudo e tudo. Instagrams, Facebooks, essa coisa toda. Grande abraço. Eu despeço-me. Ai, é teu mesmo frangonito. Esta quarentena deu, olha para isto, deu conta de mim. Não há músculos, não há treino, não há nada. É só flexões, abdominais em casa. Umas barrasinhas aqui no quintal. E estou, estou randozida isto. Bem, volta, fiquem bem. Grande abraço, obrigadão. GAS! HE!